No primeiro dia de agenda da Comitiva Brasileira, o governo apresentou a uma plateia formada por dezenas de empresários e investidores japoneses o Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal, que prevê uma série de concessões de serviços públicos à iniciativa privada. O secretário-executivo do PPI citou as mudanças no cenário político e econômico no Brasil e destacou que o Congresso Nacional já começou a aprovar medidas para reequilibrar as contas públicas brasileiras. Moreira Franco detalhou aos japoneses as mudanças regulatórias nas concessões. Diz que a ideia é dar mais segurança e previsibilidade aos investidores e afirmou que o governo tem intenção de estimular a concorrência e que vai garantir o cumprimento dos contratos. A saia ainda está muito justa, não só por causa dessas desistências de uma visita oficial, mas também de problemas de investimentos japoneses no Brasil que geraram dificuldades e que essas dificuldades evidentemente terão que ser superadas. O presidente Michel Temer está empenhado nisso, ele faz, depois de 11 anos, uma visita, é um dos primeiros países que ele visita, os outros foram visitas mais para participar de reuniões internacionais do que propriamente uma visita de Estado e faz na convicção de que tem ele e o governo de encontrar formas de restabelecer este ambiente de colaboração.